Em quais momentos eu devo usar as minhas linhas? Vocês já pararam para pensar nisso? Em quais momentos que a gente deve usar as linhas? Eu devo usar as linhas quando eu danço, acho que isso é meio óbvio, né? Devo usar as linhas quando eu vou fazer uma foto para postar no Instagram, de bailarina, isso também é meio óbvio. Mas a grande verdade é que a gente precisa se preocupar com essas linhas o tempo todo, desde a barra até o palco. Por quê? Eu faço no palco aquilo que eu faço em aula. Então, se na aula eu não uso as minhas linhas, você não vai usar no palco na hora que você está nervosa, ansiosa, sabendo que tem gente ali que gosta de você que está para te assistir, ou participando de uma competição, ou de um teste, uma avaliação técnica, você não vai conseguir usar a sua linha. Então, a gente precisa desenvolver esse costume de usar as linhas o tempo todo, tá? E vocês vão pensar. Muitas vezes vocês podem estar pensando aí, não, eu uso as minhas linhas. Nossa, o tempo todo eu tento esticar tudo, ficar toda esticadinha. Mas a verdade é que a gente acaba não usando algumas linhas por vergonha. E eu vou falar disso, e isso vai acabar aqui hoje. Show? Vamos lá. Então, eu devo usar as linhas o tempo todo, desde a minha barra até o meu palco. Show? Ok. Em quais momentos eu posso usar as minhas linhas? Fazendo uma pose, por exemplo, um brabá. Um brabá eu tenho, consigo usar linha? Claro. É diferente eu fazer o brabá subindo o ombro e deixando o cotovelo para trás, e eu fazer um brabá colocando bem o ombro, eu prolongo o meu pescoço, isso me dá uma outra linha, e armando o meu cotovelo, jogando meus cotovelos para frente. Então, desde o meu brabá, em um arabesque, em um epolemã, sim, uma posição que eu fique, eu busque essa linha mais bonita, tá? Como em passos dinâmicos, não só pose, né? Na dinâmica mesmo. Por exemplo, uma pirueta em arabesque. Dá para a gente pensar em linhas na pirueta em arabesque? Tem que pensar, porque o arabesque tem as linhas. Se eu estou fazendo a pirueta em arabesque, eu tenho que me manter na linha o tempo todo. Então, a gente precisa pensar nisso, e é lá na aula, é lá na aula que a gente começa a treinar esse tipo de coisa.